Olá, gente querida! Eu quero falar pra vocês sobre este meu livrinho, Esses Bichos Maluquinhos! Esses Bichos Maluquinhos é um daqueles livros que eu adoro escrever pra criança ainda pré-alfabetizada, ou no comecinho da alfabetização. Pra criança pequena, o gostoso, o gostoso mesmo, é você usar versos. Ainda mais pra criança que vai entrar na alfabetização, é mais fácil ela ler uma coisa ritmada do que a prosa, que não é ritmada. Não é tão fácil de ler quando você está começando a aprender do que é a poesia. Pra criança pequena, é sempre bom a gente usar a antropomorfização. Isto é, não usar meninos e meninas. É bom você usar bichinhos, bichinhos fofos, que imediatamente a criança compreende com ela. Você fala, porque a gata falou pro gatinho, imediatamente o gatinho sou eu e a gata é a minha mãe. Então é muito eficiente você usar, porque fica fora de mim, mas eu sinto que é meu. Claro, é melhor falar em versos, que marca mais, é melhor ter bichinhos. Mas tem o seguinte, você precisa usar o humor. Mas o que é o humor? O humor, pra qualquer pessoa, é se baseia em ironia. E a criança, gente, não percebe ironia. Como é que eu faço elas rirem? A criança pequena, toda criança pequena, já está naquela fase de se dominar. Então ela não quer mais fazer xixi na cama, ela não quer molhar a calça, entende? Essa coisa toda. O que é piada pra ela? Piada pra ela é cocô, xixi, bunda. Que engraçada. É mó piada pra ela isso. Então é um livro de pequenos poemas, sempre com algum bichinho, e que sempre acaba com uma gracinha dessas. Eu gosto de escrever pra todas as idades de maturação do ser humano. Desde que ele nasce, ou até enquanto ele está na barriga da mamãe, até que ele é um bebê, ele está na primeira infância, depois na segunda infância, até os sete anos, terceira infância até as onze, a adolescência, ele já é um ser humano formado. Eu quero ajudá-lo com histórias, com tramas, suspensos e humor. Durante toda essa fase. Nós sabemos, cientificamente, que uma criança, depois de ouvir uma história, todos os seus hormônios da satisfação e da alegria sobem. Então é bom a gente sempre fazer esses hormônios serem mais produzidos. São produzidos por ouvir uma história. Faz muito parte da educação. A gente, da educação carinhosa, você todo dia dá uma pirulinha de literatura pra eles. Esses bichos maluquinhos é uma pirulinha especial. Então não esqueça. Amor é dar, inclusive, histórias, ler histórias, mostrar figurinhas, mostrar ilustrações, rir junto com a criança que você quer que seja feliz. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.